Você tem aqui o reservatório de água do carro, ele está muito sujo. O que você vai fazer? Vai limpar ele. Você vai tampar as saídas de água. A gente vai colocar areia dentro dele. O bom seria se fosse areia grossa. Tá, pessoal? Areia. Tá? Vamos colocar vinagre. Vinagre. Aí a gente vai completar isso de água. Aqui. Vai completar de água. Vai estar com água. Completa com água. E aí a gente vai fechar aqui, ó. Fechou a tampa. Fechamos a tampa. E vamos chacoalhar. Assim, ó. Tá clareando. O certo seria areia grossa. Que areia grossa, ela faz tipo uma lixa. Mas vamos fazer um teste aqui com ele. Como ela tá clareando, ó. Ó. Pessoal, olha só que ela vai ficando. Ela tá clareando, ó. E é isso aí. Você vai fazendo, tira, refaz a operação. Ela vai ficar limpinha. E aí É isso aí. A CIDADE NO BRASIL